Agora, agora vai! Vou morrer! Não é não? Hahahaha Eita porra! O mortal foi encarpado aí! Cabo é valente! Outro mortal, outro mortal, vai! Ele tá meio desregulado ele Vai, vai! Vai, Daiane! O von da gazela vai! Vai, Daiane! Dá o olhe! O von aqui em cima, com uma poeira também Dá o olhe, dá o olhe! É porque a gente tá contra o vento Só quando a gente não dá o olhe Deixa eu ver a gente! Progredir! Mas peraí! Não é melhor o senhor ficar com o vento, não é melhor o senhor ficar ali, ó.